Oi gente, eu sou a Jacimo Shizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. E meus amores, eu tô aqui hoje pra reagir com vocês na busca do Marquinhos, do Genya, tá bom? Não quero enrolar muito, então bora de play. Minha mãe trabalhava demais, nunca havia dormido a ver, era tão fraca, mas capaz, pelos filhos tudo faria. Caramba! Caramba! Meu Deus! E os outros irmãos morreram também? Eu não lembro, gente, se passou, desculpa, véi. Preciso então recitar, bota, ajude a concentrar. Cuidado com a noite, ela traz criaturas, sim eu sei que muda, é de forma tão bruta. Responde, indo, sinto o que tá vindo. Esse clima calmo não combina, vai cumprir. Concentra e respira! Pira o relógio, atira o feito louco, porque eu vou com o tempo agora, pra que será o rolô. Vai ter rônica e prepara então, destrava a taxa, na mira do caçador. Nossa, eles ficam muito bravos, véi. Nossa, eles ficam muito bravos, véi. Mano, até hoje eu não entendi. Esse rolê de comer a carne de Oni deixa mais forte. É uma parada da cabeça do Gany aqui, tipo assim, ele só bota na cabeça dele e acredita fielmente. Ou realmente isso acontece. Mas a galera não faz. Ou motivos óbvios, né? Mas enfim, não sei. É que o seu lindo filme é sempre realmente, mesmo. É uma linda uma linda de... Fala o gany, mesmo! Fala o gany. Especialmente! Sim. Amém. É uma linda de... Você não sabe respirar. Então irmão, sobre isso? Eu quero falar. Eu como o gany, Jonny pra conseguir ter poder. Acho que dessa forma eu posso ajudar você Peraí, dessa forma forte você Moleque, peraí, cê disse que cê faz o pé Deixa eu te briga fazendo isso, eu mesmo que vou te matar Me certifico que nunca mais voltará a lutar Não, isso de meu irmão Pois afinal de contas, tem motivos para se falar Chegue o castelo infinito Para a batalha final Eu posso salvar com esse tiro Mais um golpe tão fatal Em meio à luta eu me vejo pra te domer E é se isso chegar na minha outra parte Querem se arrastar Como eu fui tão tomo por mim que cê vem lutar Mas não posso ficar parado Meu irmão mais velho eu acabei puxando Espararam ao superior Despertaram no Jack Shudu De frente é como Shibaba Meu Deus, velho Meu irmão passado ver almas que me desconcentram Se quem é se concentra dessa vez Eu não posso morrer ainda Então aguenta Só mais um pouco Concentro e respiro, não Tiro feito louco Que eu vou com o tempo agora Pode ser alvoro Vai derrônica rio pra plantar Cara, isso tá muito massa Cara, isso tá muito massa Para mim Para mim Ha, 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 ha Vou te pegar Tem um pône pra comer Venha Shinazukawa Irmão, perdão Por ter sido um peso morto Também queria Te proteger Irmão, cuidar do outro Mas é melhor Escutar os seus gritos Do que te ver morrer Sente que tudo foi bom Você foi o melhor do mundo Obrigado, irmão Ah, que triste Mano, até hoje Essa história do Ghenia É um bagulho que pega No meu coraçãozinho Eu só assisti Acho que a primeira Segunda temporada Demon Slayer Não li o mangá E nem vi essa que tá lançando Então esses rolês aí Mais pra frente Eu não sei Eu não vi Mas já vi Em alguns raps aqui A participação do Darui Foi sensacional também Eu amei ele fazendo Esse anime Ficou muito legal Ficou tudo muito lindo Instrumental As edições maravilhosas E é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tinham Curtido o react Um beijo gigante Muita, muita luz Sayonara E tchau